NÓS TEMOS O CARTUSHITO Vou começar esse vídeo igual a abertura do Alf Faz a cara de desapontado tipo Porra Alf Há algum nome aqui Wilson Rafaela Wilson Estamos aqui hoje no canal Cartuchito Para a gameplay mais esperada desse canal A gameplay de franguinho na panela Eu vou fazer um franguinho na panela O problema é que não descongelo direito Olha isso A última vez que a gente matou aquele mendigo Saiu um negócio parecido de dentro dele Igual esse treco aí Eu vou ter que pôr no microondas né É, e era uma galinha Porque ó, a xoxa torre aqui ó Mostra pra gente Family Friend Que horror O que que aconteceu? Eu coloquei na geladeira sem água e não se congelou direito Ah é? Vai ter que usar niprogênio lípido Wilson, conta pra gente como é que é ser Cozinhar bem e ser bonito Maravilhoso As mina pira né? Eu acho, não sei Com certeza Abraço garotos do canal Por que que hoje você está cozinhando vestido? Porque você está com a câmera na mão Ah, você é um safadinho hein Por que você não está filmando eu posso Você é um danadinho hein Vocês precisam ver esse homem só de avental Até ele está cozinhando Com a bundinha de fora eu chego atrás dele assim Dou um beijinho aqui no ombro dele e falo Bom dia meu amor Aí ele fala, já estou preparando o almoço Vamos voltar aqui pro gameplay Essa aqui é a primeira etapa né? Do fanguinho na panela É muito bom porque está congelado Dá pra ver ó É igual quando aquele pirata perde o dedo no Piratas do Caribe Quando... é pô Eu arranquei um pedaço dele aqui porque está congelado ainda Isso, mendigo quando morre congelado no frio Porque está muito frio Aí você vai descascando ele assim com uma colher Pra ver o que tem dentro Pra fazer unboxing de mendigo É exatamente isso Exatamente isso que tem dentro dele Algo crucial pra você fazer o franguinho na panela É um fogão E uma panela E uma panela Se você não tem fogão não precisa necessariamente ser um fogão Algo que tenha fogo Tipo o cu da sua mãe Essa aqui é a parte muito importante do gameplay Onde você fatia Fatia o franguinho na panela É bom onde está congelado que fica mais fácil de fatiar É verdade Olha que mãozona Quando ele está... Olhando a sua mão pegando a sua... A mão está doendo e tão gelado Ah, Wilson, você não reclama que você já colocou a mão em coisa muito pior Muito mais gelado? Muito mais gelado e muito mais quente Sabe esse bala? Você é tão bonito Você manda me ser meu irmão? Cadê a Uncomin Maker aqui agora? Olha aqui ó Pra você que é pobre e não tem panelas em casa? Chupa! Não, pra você que é pobre e tem as panelas guardadas embaixo da pia É verdade Ou é um meio termo, né? Você tem bastante panela Eu não tenho um armário exclusivo pra panela, saca? Entendi Faz parte Faz parte Vai ser tipo o Master Chef Então você vai ser o... O participante e eu sou o jurado Que depois eu vou experimentar Como que aqueles canais de culinária, como que eles fazem? Eles pegam a comida, a preparam E depois comam Eles colocam Não, primeiro tem que ter uma abertura com uma musiquinha bem engraçadinha Tocada no violão Isso Ah, agora é a parte mais importante Aqui é onde o Wilson guarda a bebida alcoólica da família dele, ó Você pode ver É pra ele suportar as dores da vida Só na base do álcool, né amiguinho? É verdade Zapinzão Mostra pra gente Que tempero é esse? Eu acho que esse é tempero de pizza Hum, está com uma cara de um tempero diferenciado, hein? Já usei muito desse tempero da adolescência Eu acho que é o tempero que você gostou da última vez O quê? Alho? Não, era esse aqui, ó Oh, não! O que é isso? É um temperinho de carne De frango Isso aqui, sabe quando você usava sandália no calor? Tipo, juntava aqueles macuquinhos pretos no vão do dedo Que você passava assim Chupava igual sorvete Parece isso aqui Saudades, infância Nostalgia Nostalgia infância Tirar coisa do ré Ó, você está pulando um pedaço muito importante aqui, Wilson Você está colocando o veneno de rato no... Estou fazendo a mistura do temperinho Ah, moleque! O que você gosta? O que é isso que você está colocando? Esse aqui é aquele tempero completo genérico Esmégma de pênis Legal Parece neótese tu Sabor É sabor, amigo Vou fazer um take meio cinematográfico aqui Tive que improvisar porque acabou o tempero que você gosta Olha que gostoso Coloquei um pouco de orégano e o tempero de pizza Acho que foi o tempero que você gosta mesmo Uau Aí a gente pega os franguinho na panela que eu cortei Não estava na panela Você está brincando, gente Que perdição é essa? Olha que piscininha gostosa É a piscininha do tempero Foca, foca em mim Foca em você Calma aí Você está brincando que isso vai acontecer Vamos Vai lá, Wilson É um momento que todo mundo acha nele, né? Essa fera Você vai botar mesmo? Vai botar mesmo Você vai fazer isso no próximo episódio? Não, Ricardo Não, estou brincando É nesse mesmo Vai lá, moleque Uuuu Que perdição, meu amigo Agora tem uma denúncia ao dono dessa casa aqui que eu moro em casa do gato Atenção, dono da casa do Wilson É É É Olha a fumaça que está fazendo, está vendo? Onde? Fumaça Sim, isso se chama reação natural Vai fazer muita fumaça E olha essa porcaria que ele colocou aqui E não tem como tirar? Não tem como tirar O que é isso aqui? Exatamente É pra quem atrás mora outra É pra morar outra pessoa na casa de trás Entendi Então, ele colocou isso aqui pra privacidade da pessoa de trás Hummm Só que a fumaça não sai Então Atenção, denúncia Fumaça não sai Pra metade da receita aqui Vai estar uma nuvem de fumaça absurda Pô, já é uma desculpa pra gente ficar de sungue e brincar de sauna, hein? É verdade Não queria dizer nada não, mas a gente pode brincar de ser homoexual É só você tentar ferver uma água que você já cria uma sauna aqui É verdade, pô Vamos brincar, Wilson, de sauna? Vamos Eu sou... Eu quero ser o gordinho do Anato Lembra aquele... Toda sauna tem o gordinho do Anato Aquela esquete do Cacete do Planeta Que tinha o cara que estava na sauna e falava Eu não sou gay Olha que Steven Spielberg que eu estou fazendo aqui, ó O cara que ficava na sauna, pior que eu lembro Ele... Ele lembrava o Bolsonaro por algum motivo Ô, Bolsonaro! O que você está falando aí? Ô, você é homoexual, obrigado? É Imagina o Bolsonaro na... Consiga imaginar o Bolsonaro na sauna na pistola, pô Não sou gay Eu não sou aqui não Eu sou aqui por causa do... Pra emagrecer Não é por causa do que eu sou gay, não Bolsonaro, forte abraço Aí, ó É o máximo que a fugideira aguenta agora? Tá bom Depois não coloca mais Agora é só aguardar, né? Boa, Wilson Até... Já, já a gente volta Antes do franguinho ficar pronto eu quero acusar um golpe Eu abaixei a minha calça A canela rasgou a calça, mas eu quero acusar um golpe Vai, 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 põe em... Você rasgou mais? Eu acabei de rasgar a minha calça igual um nhonho Cadê? Você é o Bob Esponja agora naquele episódio que ele rasgou Eu acabei... Eu tô muito gordo ou a calça tá muito justa? Vai, vai, vai Quero acusar o golpe Ai, que inferno Eu tô triste Eu acabei de rasgar... É a única calça que eu tenho Tá com puta rasgo no seu... Ui, você vai dar palestra no evento com essa calça Eu vou, ó Valeu, Youtube Olha que gostoso Que chuva de esperma Ah, eu achei que tinha proteção e não ia sair nada O quê? Eu achei que tinha, ó... Achei que ia tá vedado Ah, você já arrancou? Estou sempre um praça de repente, meu Deus Fracassei, então Uou, olha como já está o franguinho depois de um tempo sendo frito Ui, o franguinho vai sair da panela agora Chegou a hora de sair da panela O momento que todos nós esperamos Qual que você quer? Oi? Posso escolher mesmo? Pode Você vai deixar, meu? Quero esse aqui Esse aqui? Achei muito bonito, meu Muito bonito Pode botar esses dois pães aqui sobre Porque eu sou muito gulosinho Meio moiado Meio moiado Ah, mas você gosta, né? Quando tudo fica meio molhadinho Olha que delícia, gente Ai, que perdição, meu bebê Opa, pode pôr nesse também Gente, gente Eu vou comer igual a Ana Maria Braga Igual eu comi no Gameplay de Rabins Ah Eu vou pôr aqui pra você Você sabe que sempre cabe mais, hein, Wilson Essa é a sua frase clássica Demorou, demorou Agora você vai fazer pra você? Eu vou? Isso aqui é meu Você está brincando? Tudo isso aqui era meu? Ei, ué É muito pra você? Se sobrar eu como aqui Meu melhor amigo Que legal Pensei que a gente ia dividir tudo meu Gente, que delícia Tem que fazer o final do Gameplay Eu experimentando, Wilson Sim, Deus abençoe o cara que matou o primeiro trampo Obrigado, cara Forte abraço Lanchinho de bar do Canela Você já está filmando, Wilson? Já estou Ai, que gafa, não estava preparada Olha ali o lanchinho de bar Vou dar aquela lavada nas minhas mãos, né? Porque higiene é um negócio muito importante Se você pega um pênis em público e se masturba, é crime Mas se você faz isso com as mãos limpas, é crime Porém, você está cometendo um crime Limpo Limpo Vamos lá, gente? Vamos fazer o Ana Maria Brago aqui? E aí? Rasgura, o pulo está muito bom Não, Wilson, você é melhor Não está muito salgado Não está muito salgado O tempero está mais ou menos No ponto Olha lá, hein? Dá para pegar um pênis da hora que você colocou o pão na boca E botar o cimbrinho Brazzers Me mandem aí no Twitter Cara, tá Brazzers A ideia foi Eu já pensei na piada no futuro Está sensacional, Wilson Muito obrigado por isso Que bom que você gostou, meu A gente tomou franguinho na panela, hein? Mito Pessoal, se você gostou desse vídeo Desse gameplay de franguinho na panela Deixe o seu gostei Se você ainda não é inscrito Se inscreva Como vocês podem ver Isso aqui é um galão d'água Onde você armazena água Porque deu muito trabalho Para fazer um franguinho na panela Deu muito trabalho É verdade, franguinho na panela Deu trabalho para fazer Valeu, galetalha! Um abraço! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí!